No primeiro dia de fase vermelha do Plano São Paulo, o comércio de Rio Preto registrou pouco movimento. Entre as mudanças está a liberação do chamado Pegue Leve. Nesta loja de materiais para construção, o movimento foi tranquilo nesta segunda-feira. O segmento é o único que na fase vermelha do Plano São Paulo permite a entrada de clientes no estabelecimento. É importante para a gente estar vendo o material tudo certinho e não tem aglomeração. Vamos distanciar tudo certinho, do jeito que está pedindo a lei. Eu acho que vamos trabalhar e um ajudar o outro. O setor, ao contrário dos demais, apresentou crescimento desde o começo da pandemia. Se nós formos fazer um comparativo de um ano para cá, o setor cresceu em vendas em torno de 14%, 14,5%. Na nova fase, as escolas podem funcionar de forma presencial com 35% da capacidade. Já o comércio pode abrir as portas, mas o cliente não pode entrar. É o chamado sistema Takeaway. O pedido é feito pelo WhatsApp ou telefone e o cliente só passa para retirar. No calçadão, o movimento também foi tranquilo, com fila em alguns estabelecimentos. Alguns shoppings da cidade estão se organizando para atender os clientes do lado de fora ou na porta das lojas. Alguns shoppings da cidade estão se organizando para atender os clientes do lado de fora ou na porta das lojas. Obrigado.